Vai, vai ficar de 4 na frente do paredão Vem rebolando, remexendo, chacoalhando, busitão Vai chacoalha, chacoalha, chacoalha esse bundão Vai remexendo, 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 busitão Vai chacoalha, chacoalha, chacoalha esse bundão Vai remexendo, 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 busitão Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quico uma vez, fica de novo Quico uma vez, fica de novo Se você fica cansada, você desce para o topo Quico uma vez, fica de novo Quico uma vez